Música Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa Aqui a perlona Essa aqui é a tardia de Caxias, que é uma variedade nova E aqui a rubi, que é uma mutação da uva Itália Estas mais de mesa Aqui do lado, pederneiras Aqui, por exemplo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Braden Tchau, tchau.